E aí, bom dia todo, cheiro de vaga, mas fita de estupida Hoje o vídeo vai ser eu morando numa banheira Era só morando, sabe? Mas eu pensei assim, cara, quem mora faz 24 horas Aí eu tô um pouco arrependida, porque eu não sei É, não sei o que vai acontecer, tá? Enfim, cara, as pessoas ficam falando assim Nossa, como a vida é difícil, bré Eu vou morar numa banheira? Vamos ver se é impossível morar numa banheira Você já pensou nisso? Não, não, só eu Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Porque vai sair vídeos muito doidos Se você não for inscrito, você não vai ver E não vai ser legal, tá? Então eu vou começar Pra você morar de boas numa banheira, primeiro você precisa de cobertores confortáveis e quentinhos Comida Trouxe também uma máscara facial Pra gente ficar muito linda enquanto estamos morando numa banheira Computador pra não morrer Um caderno para fazer anotações e dizer como eu estou me sentindo O diário da banheira Tchau, tchau Ok Tô com fome Eu comprei no mercado muitas coisas gostosas Aí você tá pensando, nossa, a Roberta é louca Soberbo Tá ligado? Também não é bom Nada fica bom com isso Nada Querido diário Hoje eu tô numa banheira É, tá meio difícil Mas eu tenho comida Mas não tem mais nada pra eu fazer Eu sinto falta de ver amigos Ai O que? Eu já comi todas as comidas que eu trouxe Pestal tem que estar A desligou na minha cara Uma das coisas mais talentosas que eu faço é desenhar Eu fiz eu Dá pra perceber que sou eu? Comendo cebolitos E eu tô tomando refrigerante E tô dentro de uma banheira Não gostaram? Eu não tenho o que fazer na minha vida Isso está além das minhas habilidades no momento Siri, canta pra mim Ok Tá na hora de jantar Eita, meu, acabou minha água Vou ficar sem água pra beber Em dois minutos a gente pode fazer muita coisa Como por exemplo, você conhecer Oi, tudo bem? Onde você mora? Legal, você mora numa casa E eu moro numa banheira Ai, tá quente Tá quente Agora nós vamos experimentar Essa comida aqui foi criada por japonês Eles não tinham tempo Porque eles trabalham muito Na China, trabalham como escravos Então eles pensavam Como eu vou mandar comida pros escravos? Aí eles pegavam e pensaram Vamos dar uma coisa que parece que ser comida Tá reclamando a comida, não? Tô odiando o meu Meu Deus, tem um rato Eu vou convidar a Marina pra jantar comigo Oi, Marina, tudo bem? Eu queria te convidar pra vir comer pizza comigo Só que tipo assim, a pizza vai ser entregue lá na frente Aí você tem que ir lá buscar e trazer a pizza pra mim Mas eu queria muito que você viesse pra comer aqui comigo Pra gente ficar juntinhas Eu tô morrendo de saudade Beijo, querida Quem é? Eu O que tu quer? Trouxe a pizza Ah, pode entrar Oh Só de um sabor? Pra que dois? Eu não faço de um sabor só Você falou que ia comprar Olha só, convidados não reclamam Senta Sente no nosso café fofinho Ah, tu tá botando chulé aqui Tá muito quente Nossa, a pizza aqui tá aqui do lado Tá, segura aqui a nossa mesa Acho que tem que ser do outro lado Tipo, ó, isso, assim Muito bem Acho que deve fazer anos que eu nunca como com borda de catapete Ninguém perguntou Por acaso tu faz cocô? Não, eu fiz miojo Esse tipo de comida que combina com refrigerante gelado Você quer tomar meu refrigerante? Não quero porque tu deve ter tomado no bico Eu não fiz isso Eu tô tomando no copinho Toma, você não confia em mim? Eu não tomo! Que isso, cara? Comigo, vai embora Calma, Alina Fica aqui comigo Vamos ver um filme Meu quarto tá bem mais legal Tá bom, vai Então Eu fico aqui de boa Sozinha Nossa, eu preciso tomar banho Aí, assim, eu preciso tomar banho Ah Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu hidrato a minha palha Minha pele Cheiro de shampoo Eu vou botar bastante porque eu não sei quanto que eu vou comer de novo Ah, eu comprei leite seme desnatado Por quê? É estranho assim Eu não sabe comer Eu tô me sentindo uma mendiga Abandonada numa banheira Marina, tudo bem? Tá com saudade de mim? Não Ô Marina, será que você podia vir aqui trazer roupa pra mim? Não, tchau Tenham irmãos Irmãos são muito amorosos Irmãos são amores Eu tenho certeza que ela vai vir Ela vai vir sabe por quê? Que eu vou chantagear ela Aprenda Ó, se tu vier trazer, eu te pago uma torta Droga Droga Obrigada Marina Beijinho Viu gente, é só vocês terem espertos Tenho dinheiro Porque pra ser esperta precisa ter dinheiro pra poder pagar os outros Muito obrigada Tchau Ei, ei Marina Não, fica aqui Eu preciso falar com o Manos Tá perdendo Ela me abandonou Ela me abandonou Eu tô com fã Ficou com saudade de mim Não, eu tô indo embora Tá fedendo muito Que mentirosa Nem tá fedendo Vocês querem um pouco de comida? Depois eu dou Faltou um favor pra eu sair daqui Tem escrito Roberta Go Eu acho que é um sinal É algo filosófico Tipo, vai, você consegue Saudável Delícia Brócolis Vou fazer um rap Pra falar sobre esse momento E é isso aí Tava numa boa Bem legal Estava bem alegre E com vocês podia contar Comi muitas coisas estranhas E a única coisa que eu tinha Era cereal E também engordei Queridos amigos Inclusive os ratos Que estão no teto Eu tomei banho Mas parece que eu tô com chulé Meu celular Tá com 1% de bateria Eu não sei Mas o que eu vou fazer? Eu não sei Mas o que eu vou fazer? E nesse rap da hora Eu deixo paz pra vocês Yeah, yeah, yeah Não é peido não Tô mexendo na banheira Eu vou sair daqui velha Enrugada Cheio de peido Acho que eu tô ficando meio louca Não tô mais sabendo quem eu sou Eu sou Deus Weed Eu sou a merda Não Falta 10 minutos Cara, eu nunca tive tão feliz Eu vou sair da banheira 10 minutos Pensar sobre a vida O que estamos fazendo aqui? Quem somos nós? Qual é a moral da vida? Né? Nós temos um propósito Pensem nisso Acho muito doido Que é nada Nesse tempo que eu falei com vocês Pra só 1 minuto Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Beijo na bunda O nome do Nusubaco E até o próximo vídeo Tchau Eu vou sair da banheira Tchau Graças a Deus Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau